Do you speak English? Essa é a pergunta que pode amedrontar muito o brasileiro. Isso porque o país aparece na 41ª colocação no ranking de proficiência do idioma inglês. Os dados são do último levantamento feito no ano passado pela Education First. A pesquisa foi realizada em 70 países. O país em que a população mais tem domínio do inglês é a Suécia. O Brasil ficou atrás de países como a Índia, Chile e México. O país com menor proficiência é a Líbia. Apesar de ter caído três posições, a média dos brasileiros aumentou se comparada aos últimos anos. Sim, tem aquelas dificuldades básicas que a gente encontra aqui, que por exemplo são os vistos que o pessoal já vem de lá, de trás de outras escolas, vamos dizer assim, ou até do dia a dia mesmo, de palavras que o pessoal usa de forma errada, para corrigir isso principalmente é difícil, por exemplo. Clésio é coordenador pedagógico dessa escola de idiomas em Guaxupé, o único ponto de exame de certificação de Cambridge na região. Segundo ele, apesar da vida moderna aumentar o acesso às palavras em inglês, isso pode atrapalhar quem está aprendendo o novo idioma. Com certeza que a gente tem que reverter esse vício, tem que voltar atrás para fazer a pessoa aprender de novo a falar aquela palavra, aquela expressão que ela já costumou usar de forma errada, então é mais difícil um pouco. Mas com o trabalho, com a perseverança da pessoa também a gente consegue. Na escola, os alunos se preparam para o exame de proficiência que acontece no mês de julho. O certificado é uma porta de entrada para as universidades americanas e empresas multinacionais. O certificado é muito importante, porque ele é conhecido mundialmente, então o pessoal que tanto procura para trabalho, para carreira, para o futuro, tanto quanto para estudar fora do país, eles usam esse certificado, ele é muito bem aceito. E além disso, ele não tem validade, então o pessoal pode fazer essa prova agora, e, sei lá, dependendo da carreira que for escolher, mesmo que demore um pouco para se formar, ele pode conseguir um trabalho lá no futuro, através desse certificado, ele pode conseguir mais facilidades.